Afinal de contas, qual é o maior sinal que o homem demonstra e mostra que quer assumir o relacionamento? Muitas vezes ele quer, demonstra, mas você não enxerga esse sinal. E hoje eu vou explicar qual é esse sinal pra você. Então fica até o final desse vídeo. E antes de começar a explicação, assina o canal, se você não assinou ainda, pra você poder ver vídeos como os vídeos que eu explico aqui, de as formas mais simples de fazer o homem correr atrás de você, te assumir, parar de te enrolar. Inclusive eu ensino quais são os sinais de que o homem tá te enrolando. Pra você nunca mais ser feita de trouxa por um homem, tá? Deixa o seu like também, se esse vídeo fizer sentido pra você, se eu gerar valor pra você. Você dá um like pra mim, tá? Pra eu me ajudar na divulgação do vídeo. Quando a mulher se apaixona por um homem, ela quer que tudo flua sem jogos, sem enrolação, e que o homem seja direto ao ponto e que já mostre, né, que se quer ela de verdade, peça ela logo em namoro. Tô errado? Não, né? Quando você tá apaixonado por um cara, você quer que... Não há joguinhos, você não quer joguinhos. Isso acontece porque vocês, por alguma lei da natureza, ou você que tá me assistindo agora, né, eu digo vocês, né, você, assim como todas as mulheres, são muito ansiosas. São muito ansiosas pra tudo na vida. É só falar assim, ó, tem uma coisa pra te contar, mas deixa que depois eu conto. Vocês enlouquecem, né? Bom, só que o homem não funciona assim. O homem funciona... O cérebro do homem foi desenvolvido de uma forma diferente. Os comportamentos ajudaram nisso, sabe? Homens fazem uma série de testes, primeiro, pra avaliar na hora de decidir se vão pedir uma mulher em namoro ou não. E se você parece a mulher que ele sempre pensou em namorar. E se você parasse pra analisar uma mulher comprando um carro, por exemplo, e um homem comprando um carro, tu veria que o critério de avaliação também muda na hora de escolher até um carro. Como a mulher avalia a compra do carro, como é que ela vê e como o homem vê. É totalmente diferente. As avaliações são diferentes, sabe? Vou ilustrar como funciona o critério de avaliação do homem. Um homem que eu não vou namorar, ele funciona mais ou menos como um piloto de avião. Um piloto de avião. Que tem o piloto e o copiloto. Sempre o avião tem o comandante e o copiloto, né? Beleza. Quando eles vão fazer o... Antes de o avião decolar, eles começam a fazer o checklist. Botão tal... Tá ligado? Botão tal, tá ligado? Manete, né? Certo. Certo, né? Freios. Tudo bem. Ele vai fazendo o checklist. Pra quê? Pra ele ter uma segurança de que tá tudo em ordem no avião. Pra que não haja nenhum problema. Porque se há algum problema no ar, o avião cai e tá lá no chão, né? Então, aí ele faz toda a verificação e faz um checklist. Pra saber se tudo está conforme. Pro a viagem do avião ser confortável e segura. O homem faz a mesma coisa. Ele vai fazendo o checklist. Cobrança. Ok, não faz. É ciúme. Ciúme. Beleza. Reclamação diária. Injeção de saco. Mulher que enche o saco do ar. Não. Mulher que me proíbe de fazer as coisas. Não. Então, quando ele vê que ele tem parâmetros de segurança, tá tudo ok. Ele decola o avião. Ele sabe que esse avião vai chegar no destino, que é o casamento, no caso, tranquilamente. Então, o homem faz esse mesmo processo no namoro. Primeiro, ele percebe, né? A interesseira, né? Ela é o tipo que incomoda e fica querendo DR por coisa boba. Checklist. Cada homem tem um tipo de checklist, tá? Dependendo do homem. De homem pra homem. Ok? Tem como, por exemplo, a mulher entender qual é o checklist que ele tá fazendo? Tem. Tem como saber qual determinado item é relevante pra ele? Tem também, né? Se a mulher for chorona, por exemplo, eu não dou bola. O homem avalia assim, né? O homem vai testando a mulher conforme ela vai se relacionando. Por exemplo, chorona, dá pra passar por isso? Sabe? Tem outras coisas no checklist que ele dá pra passar o despercebido. Tipo, ah, isso aí não faz tanta diferença. O avião pode andar. Vou precisar só ouvir um pouquinho de merda e depois dá pra prosseguir? Então tá, não dá pra deixar passar. Tem coisas que o homem deixa passar. E o que acontece? Ele precisa entender que você tá nesses critérios de segurança. Ou se não, se ele não fizer esse checklist, ele vai acabar descobrindo depois. E aí, vem a dar problema nessa viagem. Que é o quê? O namoro. Se ele não fizer esse checklist, depois ele vai se arrombar no final. Por isso que o homem vai testando a mulher conforme ele vai se relacionando com ela. Depois desse processo, ele vai começar a emitir sinais que ele tá querendo namorar contigo. Ou só tá querendo te comer. Ele emite sinais e comportamentos. E é nesse ponto que a relação muda. Eu tô aqui pra te responder. Inclusive, essa pergunta me fizeram lá no Instagram. Tô com um cara, ele me chama pra sair toda hora e eu não sei o que tá acontecendo. E qual é o maior sinal que ele quer namorar? O homem, ele passa a querer te ver mais em todo final de semana. Todo final de semana ele quer te ver. Todo rolê importante, todo programa importante que ele quer ir, ele quer você junto. Esse é o sinal mais rígido. O mais importante de tudo é fazer ele te convidar pra sair. E não tu ficar perguntando se ele vai ou não. Se não, o que vai acontecer? Tu se rende muito fácil e vai parecer que tu é apenas uma mulher esperando o homem te pedir namoro. E não a princesa no castelo a ser conquistada. Sabe? Que todos querem. Mas o grande cavalheiro é que vai conseguir. Ou seja, o homem adora saber que ele foi capaz de algo difícil. E superou aquela dificuldade. E ganhou o grande prêmio. O homem adora isso. A conquista, o desafio, excita o homem. Isso faz ele sentir o quê? Ele faz ele se sentir forte. Capaz de conquistar um desafio que nenhum outro homem foi capaz. Por isso que é importante você dificultar. E ele vê você dando fora em outros homens. O grande problema é quando o homem conquista e tu já se entrega totalmente pra ele. E aí que tu tem que fazer o jogo continuar como era antes. E não mudar só porque ele te conquistou. Não entendeu? O problema das mulheres é que elas mudam a rotina dela, a vida dela, só porque estão apaixonadas pelo homem. E isso faz ele perceber que não tem nenhuma outra dificuldade que ele tem que batalhar pra ter você por perto. Quanto mais ele batalha pra ter você e mais medo de perder ele tem, mais ele fica apaixonado. Então lembra do que eu vou te falar agora, tá? Homens dão valor à mulher que não mudou depois que botou aliança nele. Ela continua a mesma que conheceu ele quando ele tinha que conquistar. O mesmo comportamento, a mesma firmeza, a mesma linha que ela botava de limite. Tu precisa aprender a continuar sendo um desafio pra ele. Pra que quando ele muda com você, tu se afasta. Ele volta correndo atrás de ti por medo de perder você. Então, o homem quando tá apaixonado de verdade, ele vai atrás de você. Ele quer passar o final de semana contigo. Ele combina contigo o programa sem ser no final de semana. Te leva pra coisas importantes que ele vai. Ele manda mensagem pra ti. Ou seja, ele quer saber a todo tempo a confirmação exata de que tu não vai dar o não pra ele quando te pedir namoro. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele quer essa confirmação. É importante você nunca dar essa confirmação. Porque o que faz o homem pedir a mulher namoro é ter a certeza de que agora ela é minha. Eu conquistei ela. Ela aceitou. Entre todos os homens que ela podia, ela quis eu. Se você dá muito de bandeja, é como se você contasse o final de um filme. É a história. É o percurso da história. O desafio que faz ele se sentir grande e forte. Então, no momento que ele começar a te chamar pra sair, nega algumas vezes. Ah, esse final de semana eu posso. Ah, esse final de semana não. Essa semana não dá pra eu te ver. Só no domingo. Dificulta mais que ele vai querer realmente buscar um namoro pra quê? Primeiro, pra ter você só pra ele. Segundo, porque quando ele tá apaixonado, ele quer uma firmeza de... Ele quer saber se você gosta dele ou não. Ele quer uma certeza. E o namoro é uma certeza disso. Tá, beleza, Diego. Agora aprendi, né? Aprendi que o homem faz checklists pra perceber se o avião dele vai decolar em segurança ou vai dar merda depois. Tem o quê? Relacionamento, né? Eu também tenho muito medo disso. Mulher também tem, mas o homem tem um medo muito grande disso. Mas como é que eu faço pra continuar sendo um desafio pra ele, mesmo quando eu prender ele? Algemar ele? Tem um treinamento meu que eu chamo de Diego Flix, né? É, o Diego Flix é um material meu onde você vai por módulos, temporadas, na verdade. Você assiste Netflix? Bom, provavelmente você assiste, né? Você paga o quê? Sei lá, 25, 30 reais pro Netflix? 25 pro Amazon Prime aí, pra ver? Seres séries que te entretêm, né? Mas não te ensinam a fazer o homem que você quer ficar na sua mão. Você vai ter vários episódios onde eu ensino exatamente técnicas pra fazer ele correr atrás, te assumir se ele tá te enrolando há muito tempo, né? Mançar mensagem de texto pra fazer ele vir atrás de você. Se você quiser acessar todas as aulas que ensinam passo a passo de como fazer o homem te assumir e continuar sendo um desafio pra ele. Ah, beleza, Diego, ele se afastou. O que eu faço? Calma, Diego Flix tem essa resposta. Tem um episódio meu onde eu explico só como fazer um cara correr atrás de você e como ele se afasta. E é um material completo onde você vai pagar menos de 15 reais por mês se você dividir em duas vezes. Clica agora na descrição do vídeo pra assinar e aprender definitivamente como fazer um cara ficar louco por você e correr atrás de te assumir. E continuar sendo um desafio. Aprender a ser um desafio pra ele sempre. Muita mulher que namora, mas não sabe continuar sendo um desafio. Não sabe como gerar desafio no homem. Então clica na descrição do vídeo agora, primeiro link da descrição, né? Pra você ter acesso e assinar. Ou ali nos comentários eu vou deixar fixado. Assinou? No CMA já vai ser gerado uma senha e um login pra você assistir sempre as aulas. Tá bom? Fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.